Domingão, correndo, solto, já tem uns 4 ou 5 dias que a gente não coloca nenhum vídeo aí, né? Por quê? Um oferecimento novela pra macho. Não era novela pra macho, era um oferecimento mijo de égua. Novela pra macho é os vídeos, né? Tamo junto, galera. Canal Comandestino Channel e nozinha mais uma vez. Eu vim aqui pra dar um aviso. Três. Dois. Não. Três ou dois avisos. Primeiro é que eu tenho que fazer o download dos caminhões, porque já tá quase atrasando, né? Então tem que fazer esse negócio aqui. Primeiro, show. Você quer a maquinazinha? Esse aqui é o cartão do motora. A gente vem aqui, ó. Ele vai começar. A piscaia. Ou seja, tô baixando os dados do cartão. Depois ele para. A gente tem que fazer isso aqui direto, né? Toda semana, geralmente. Toda semana, a cada duas semanas, eu tenho que... Eu tenho que baixar os dados do cartão. Esse aqui é o cartão da empresa, né? Apesar que tá virada a videocâmera, mas... O que que a gente faz aqui? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Já já falo o aviso, né? Que eu gosto... A gente pega o cartão da empresa. Coloca aqui dentro. A gente fecha o bringolinho. Abre aqui. O papel tá acabando, hein? Eita. Ele vai processar o cartão. Olha lá. Marigaya Logistics. The best company. The best company. Ele vai vir aqui, ó. Olha esse cara, é isso aqui. Vai começar a piscar, quer ver? Ah, porque não encaixou direito. Aí, ué. Olha lá. Downloading. Primeira coisa que eu queria falar. A gente fechou aí alguns acordos aí, uns contratos e uns parados legais aí. A gente vai precisar aí de cinco motoras. São dez, né? Mas cinco a gente já tem, né? Então, eu vou precisar de mais cinco motoras. Eu sei que de vez em quando o pessoal manda uns e-mails pra mim. Vou deixar o e-mail. O que chama? Trafic. Trafic com dois F. Trafic. Ponto. Marigaya. Arroba. Gmail.com Experiência. Pelo menos um, né? Que saiba manobrar. Tem que ter a carteira daqui. Tem que ter o cartão, né? Cartão esse aqui, né? Do motora. Cartão do caminhão, né? O CPC. Se eu não me engano e se eu tenho que me informar, depois eu venho fazer outro vídeo aqui pra falar pra vocês aí da respeito do CPC. Não sei se a gente não pode estar usando, ainda continuar usando o CPC, aquele europeu. Porque agora aqui não tá mais na Europa, né? Então, eu vou confirmar isso aí. Eu vou deixar aí, comentar debaixo de um vídeo aí. CPC, né? Ou Ticuti, que é aquele italiano. Ou CAM, que é o português, né? E, obviamente, a habilitação daqui. Isso aí tem que ter. Porque sem habilitação daqui a gente não consegue... Colocar a pessoa no seguro. Pra trabalhar, obviamente, aquela mesma coisa que eu tinha falado várias vezes em vários outros vídeos, né? Tem que ter o insurance number, que é o código fiscal deles aqui. National insurance number. Uma conta no banco pra fazer os pagamentos. Viver na Inglaterra. Preferivelmente nessa região baixa aqui nossa, né? Se for aqui. E tem pessoas que me ligaram, né? Que moram em Manchester. Você mora aqui, mora na Esparramada, aí pelo Reino Unido. E fica complicado. Então, assim... Se tiver aqui na região sul, sudeste, né? Da Inglaterra, pra gente é mais fácil. Fica mais maleável. Porque senão depois... A pessoa, não, tô precisando, tô precisando. E mora lá na caixa prego. Depois, aí quando acha que é corrido, né? Seu trabalho é assim, então... Chega o final de sexta-feira. O cara, ah, eu tenho três horas pra voltar pra casa. Ah, eu não posso chegar de segunda-feira de manhã cedo porque eu tenho três horas lá de casa até aqui no pátio. Então, assim, já aviso logo, né? Às vezes sai de madrugada na segunda-feira. Às vezes acaba cedo na sexta-feira. Às vezes acaba tarde na sexta-feira. Então, assim, se a pessoa mora longe demais, pra evitar problema que eu tenho que dirigir não sei quantas horas, tenho que ir não sei quantas horas, o pátio da empresa é aqui, o trabalho é desenvolvido aqui, sai daqui e volta pra cá. Então, já pra deixar claro, né? Porque senão, pra não ter problema depois. Porque mesmo que eu já sei que vai ter problema depois, né? Mas já levanta as mãos. Vamos precisar de cinco motoras, lona e container, que é o trabalho. Então, qualquer coisa, só mandar nesse e-mail que eu falei. A gente entra em contato aí com os que for mandando e tem que ter experiência. Aqui a gente vai alugar caminhão e o trabalho tem que ser feito, né? De acordo. Então, a gente não pode perder cliente, porque o momento é esse que é. E vai colocar em caminhão de outra empresa. Então, tem que estar de acordo, né? Porque eu não tenho tempo, já avisando logo, quem for procurar, falando, ah, eu sei dirigir, mas não sei manobrar. Eu não tenho tempo pra estar ensinando igual eu fiz no passado, né? Eu não posso... Porque eu tô fazendo isso aqui, daqui pra Itália. Da Itália pra cá, então fica semana, duas semanas fora pra lá. Tem um manager nosso aí, que ele é inglês. Então, assim, quando for trabalhar, vai ter que conversar com ele. Não é que vai conversar comigo, conversa com ele, porque ele que passa os trabalhos, ele que vai coordenar tudo. Então, a pessoa tem que ter um pouco de inglês, né? Porque senão depois fica complicado também, até pro cara, né? Então, já só pra deixar esse aviso aí. Acabou, ó. Chá de bala! Ó, parou de piscar. E download completo. Dá o OK. Tirou. Vamos tirar o cartão. Isso aí. Agora vamos passar pros outros caminhões, né? Tem esse aqui. Esse aqui é o Volvo novo. Já mandei colocar o adesivo nele aí. A frasezinha nossa lá em cima. Isso aí, ó. Saúra, menino. Saúra. O tubo desse caminhão aí foi pro saco. Ele tá com 97 falhas. 97 falhas. E em um injetor. Em um dia só, né? Um dos injetores dele tá com 97 falhas em um dia. Ou seja, ele tá dando uma estante de falha em um dia só. Turbo foi pro saco. Sensor do boosting. Sensor de turbina, vamos falar assim. Tá com falha, tá com problema. E o AD Blue. Tá com pau. Só acho que tá na garantia, né? Ele tem garantia até novembro. Então, segunda-feira de manhã, ele vai lá pra Volvo. E eu falei, foda-se, eu quero caminhão filé. Tava conversando com o filho do David aqui agora aqui. E ele falou, por que você pegou, cara? Eu falei, eu falei assim, porque o seu pai, a gente não tem acordo com o seu pai. E seu pai pegou o velho meu, né? Aquele que tá até parado daqui, que vai pra África. Ele tava contando pra mim. Ele falou assim, cara, a gente tem uma média de despesa aí de entre 700 e 1500 libras todo mês por cada, quase cada caminhão. Um problema de AD Blue. O AirDryer, né? O escicador dele, que esse aqui também já tinha trocado e agora já tá dando falha de novo. Né? Agora tem que trocar de novo. E... E outras besteiras. Tava aqui conversando comigo aqui agora. Eu falei assim, eu só peguei porque seu pai sabe como botar no meu rabo, né? Então, assim, eu gosto, né? Aquela coisa, né? Tomando com o gogalinho que tá gostando, né? Porque eu não ia conseguir vender aquele outro lá. E ele pegou, né? Porque aquele lá também tá parecendo uma árvore de Natal, né? Chegou um ponto que já tava tocando até... Tanto que coisa piscava aqui. Sensor de cabina dele ali, daquela de jogar a cabina pra frente, né? Tava acusando a cabina, né? Lá, claro, né? Normal, né? Do jeito que tem que ser. E ele acusando. O motorista dirigindo e o trem apitando a cabeça dele aqui porque eu não parava. Aí essa aqui agora vai... Segunda-feira a gente vai levar lá na voo. E a parte engraçada do vídeo é... Aquele famoso 750 que eu falei, que eu fiz vídeo aí. Eu fiz um vídeo aí e deu até... 80 e tantos mil, né? É... Que tal? 16 mil, né? Que ele queria vender o Volvo e tudo mais. Eu coloquei o vídeo acho que tem uma semana atrás e mais ou menos. Depois de uns dois... Um dia. Dois dias eu não vi ele ali mais. Ele saiu de lá. Aí passou um dia e eu vi um cara chegando ele aqui e foi lá pra dentro da oficina. Com a... O cara desceu do caminhão subiu na renda de voo e foi embora. Depois voltou, pegou o caminhão e saiu no caminhão. Aí quando foi ontem, sábado, hoje é domingo? Hoje é domingo? Que domingo que é hoje? Hoje é domingo 25 de abril. Ontem, sábado, 24 de abril eu vi o cara chegando com o caminhão encostando lá no mesmo lugarzinho lá, ó. Olha aí lá. Olha aí lá. Olha lá a criatura lá. Desceu do caminhão. Voltou. Montou na Range Rover. O dia lá que eu tinha feito o vídeo, dois dias depois, eu perguntei se ele tinha vendido. Eu falei assim, me vende só as barras de luz. Eu queria comprar as barras de luz pra colocar nesse daqui, né? Nesse nosso aqui. Eu põe as barras de luz em cima, embaixo, fica filé, né? Fica top. Não, não. Eu já vendi o caminhão. Eu falei assim, mas você vendeu o caminhão por quanto, cara? Ele conseguiu vendê-lo por 26 mil. Ah, mentira, velho. Ele falou, 26 mil eu vendi. Ele mostrou a mensagem do cara lá, a conversa dele com o rapaz, o rapaz da Range Rover que chegou. E ele falando mesmo, né? O caminhão tá top, o caminhão tá bonito, aquela coisa toda. 26 mil. E o cara, não, tá beleza. Aí, né? Vieram, testaram o caminhão e tudo. E aí o cara mandou a mensagem pro ele lá. Ele me mostrou a mensagem. Ele falou assim, aqui, ó. Deixa eu te mostrar, velho. Ele foi lá e mostrou a mensagem no telefone dele. Aí ele falou, aí o cara pegou, concordou. Não, gostei do caminhão. Realmente o caminhão tá bonito, só tem muito quilômetro, porque ele tá com 935 mil quilômetros nele. Mas é um 750, tá com aquela... Tá um biju. Aí ele... Ele... Aceitou, concordou de comprar o caminhão. E comprou o caminhão. 26 mil. Eu, caralho, velho. 10 mil a mais do que... Ainda falei, deixa eu esfregar, não sei, pai. Deixa eu esfregar um pouquinho, não sei, pra pegar essa malandragem. Isso porque eu ainda não tenho esses macetes de botar no rabo do outro. De jeito nenhum, cara. Não tem essas caras, não. Eu digo, o que é isso, rapaz? Isso não é botar no cu do outro. Isso é business. É o business de botar no cu do outro, velho. 26 mil aquilo ali. Beleza. Caminhão... É que eu tinha falado no vídeo. O vídeo aí chorou de gente falando, xingando e tudo. Eu vou abrir um aparentes aqui. Mais uma. Mais uma aparentesinha. Só trocar aquela ideia do domingo. Teve um... Teve várias que me dizem, o cara só fala merda, o cara é isso, que eu puto no caminhãozão, não sei o quê. O cara só fala merda, o cara só fala merda. Que essa é a parte que eu falo direto nos meus vídeos, né? Tem pessoas que não entendem. Você tem que colocar os... As legendas, tem que desenhar, porque os caras não entendem. Não é que eu estou falando mal. Eu falo o que está acontecendo. Esse aqui a gente comprou agora, acabei de trocar ele agora. O turbo foi para o pau. Um injetor dele está com 97 falhas no dia. O sistema de AdBlue dele foi para o saco. Não presta. Tem que trocar. A sorte minha é que ele está na garantia. O essicador dele, né? Que é o AirDryer, que é aquele negócio que vai lá no meio, para fazer a limpeza de ar dele lá. Foi trocada há dois meses atrás e já está com falha no painel, porque tem que trocar de novo. Ou seja, você que vem xingar isso, que eu falo merda, porque o caminhão no Brasil, o caminhão na caixa prega, o caminhão no caralho A4, foda-se. Eu não quero saber o que está acontecendo no caminhão de alguém, não sei aonde, não sei aonde. Eu estou te falando, eu estou vos falando aquilo que acontece com esse aqui. Ou com aquele outro que eu tinha. Ou seja, eu falo aquilo que acontece comigo. Se quebra, para mim é uma bosta, porque quebra. Se esse aqui dá problema, eu não vou falar porque sou escândalo, o cara explica o escândalo, escândalo, escândalo. Eu vou falar, não, não. Esse aqui mesmo aqui, eu tive que trocar uma válvula dele, porque é assim, você tem esse mesmo, esse meu aqui, vamos lá. Vamos mostrar. Está até manchado aqui, porque eu estava trocando ontem, está vendo a água no chão aí? Eu estava aqui ontem mexendo. Não é porque é escândalo, porque eu sou fã, que eu não vou falar. Aqui dentro, bem aqui, tem uma válvula de água, chama. E eu fui fazer a inspeção dele essa semana, e vi que estava manchado de água aqui. Estava pingando, dessas mangueiras aqui, estava pingando água. E é uma válvula que manda o ar quente para dentro da cabina. O pessoal que fez a revisão lá, eu vi na hora que estava pingando. Falei assim, essa água aqui, não, vai ser condensa. Quando eu fiz o, quando eu estava lá na França, semana passada, que eu estava até com o Paulinho, aquele do Daf, eu coloquei até uma foto dele no Instagram aí, do Daf dele, ele viu pingando água aqui embaixo. Ele até falou, cara, está pingando água lá. Aí ele ainda perguntou, falou assim, você está com o ar condicionado ligado? Eu falei, cara, está frio, porra de ar condicionado, você vai ligar aqui? E realmente estava pingando lá. E a água era daqui, só que você vê no sistema, de ar daqui, vai ser condensa. E não era, era a válvula lá, que eu até joguei fora, devia ter ficado com ela, mas eu joguei a válvula fora. A válvula foi para o saco. Fui lá, fui lá na Scania, peguei a válvula, 380 a porta da válvula, ontem eu sentei aqui sozinho, passei o dia todo aí trocando essa bolsa, porque quando mecânico, troca ela em 20 minutos, imagina que não é mecânico, a gente gasta aí 3 dias, porque a gente desmonta até como precisa. A gente vem aqui para desmontar, a gente desmonta tudo para trocar uma pecinha desse tamanho. Aí pingou tudo aí, está vendo aqui? Aí está até manchado no chão aí, porque ontem eu estava mexendo nele. Ou seja, não é porque é super Scania, ou não quebra, quebra. Isso que muitos não entendem, esse aqui quebrou isso. Aquilo lá, aquele bonitão lá, que eu falei no vídeo, que os caras falaram mal para caralho de mim, falou que o cara é louco, fala muita merda, é mais um empregadinho do caralho aí, que está aí falando bosta, e não sei o que, mas desceram o cacete nos comentários. Esse é um empregadinho aí, que não entende de porra nenhuma, que é empregadinho, que eu sou empregadinho. Um empregadinho que não entende de porra nenhuma de caminhão, só fala merda. Eu não falo daquilo que eu não sei. Ou seja, eu vou lá e falo, quebrou o válvulo e tal. Quebrou isso aqui, quebrou aquilo ali. Só mostra. Eu não dou palpite para aquilo ali. Se está quebrando muito, é uma merda. É uma merda. Se quebra muito, tem alguma coisa errada que não está certa. Esse aqui, os farolzinhos aí para iluminar mais, um de cá e um de lá. Estava mexendo aqui, fudeu os fios. Tem que fazer uma gambiarra aqui também. Eu coloquei o farolzinho de ré. Esperando as outras duas rodas chegarem. Eu já encomendei as duas lá, porque eu coloquei as rodas tudo novas. Teve uma pessoa, teve uns que comentou, roda nova também, mandei-se colocar as rodas novas. É uma pessoa que, o cara tirou o tempo dele, para ir lá no Messenger, mandar uma mensagem para mim, falando merda para mim lá, falando que eu era muriçoqueiro, acho que é muriçoqueiro, que na minha cabeça era só o que é meu é bom. Você tem cabeça de brasileiro, favelado, muriçoqueiro, uma coisa assim, que só o que é meu é bom. Cara, só o que é meu é bom. Realmente, para mim, o que é meu, o que eu suei para ter, o que eu estou suando para ter, não é bom, é o melhor que tem. O carro velho que eu tenho aqui, esse aí está embaixo, na frente do chapéu aí, para mim, o melhor que tem. Para mim, o meu trabalho é o melhor que tem. Para mim, a minha casa, que não é minha alugada, ou a minha moto, ou o sapato velho que eu uso no pé, para mim, vai ser sempre o melhor. Porque eu estou suando para ter aquilo ali. Eu não desmereço nada que é de ninguém. Eu não vou desmerecer o caminhão do outro, ou isso ou aquilo, com o coração. Zoeira a gente faz sempre. Eu com os meninos lá, que é que eles têm dafo, a gente pega no pé, eles, igual a Aurélia, ele me fala, o caminhão vê o tipó, porque só tem motor, não tem os acessórios. O dafo dele tem um dafo novinho, top, caixa d'água, chama o caminhão dele de caixa d'água. A gente zoa um com o outro, porque isso aí, isso aí comigo e com os amigos, que eu considero como amigo, isso aí a gente vai ter sempre. Eu mesmo com o Dave, eu uso o coelho o tempo todo. Vocês vão ser uma bosta, cara. E ele mesmo fala, é mesmo, é mesmo, quebra direto. Eu com ele, mas eu não vou chegar no Paston lá, que tem aquele FM lá. Esse aqui, cadê? Esse aqui, ele é uma empresa pequena, igual a minha. O cara, com o coração ruim, e vou desmerecer o caminhãozinho dele, porque eu tô andando de V8, ou porque eu tenho um Volvo 500 e ele tem um FM. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Pra ele, aquele lá, é o melhor que tem. Pra mim, esse daqui, isso dali, isso daqui, isso daqui, pra mim é o melhor, cara. Esse canal é meu, esse espaço é meu. Eu dou aqui, eu não dou, eu ia te dar opinião já por esse motivo. Eu mostro aquilo que acontece. mas eu nunca vou deixar de valorizar, cara, aquilo que é meu. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque se você mesmo, você que tá aí assistindo, não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer, velho. Porque você coloca uma porra de um vídeo no, 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 no YouTube, ou no Facebook, ou qualquer canto, rede social, qualquer que seja, qualquer mínima vitória, o cara vai lá na loja, rala a vida toda, velho. Vai lá e compra uma motinha, 125 CG, lá e põe, faz assim, põe a foto. Graças a Deus, eu comprei, a melhor moto do mundo. Os neguinhos vão cair de pau em cima. Tá traficando, se a mulher vai ser puta, que não sei o que, que não sei o que. Põe mesmo, põe lá, suei, paguei, né, é esforço meu. Aquilo que você conquistou, tem que ser o melhor de qualquer outra coisa, cara, porque é seu. Você tem que se autovalorizar naquilo ali. Não é porque, ah, porque o cara tá com isso, respeita aquilo que é dos outros, mas o que é seu, o que você suou pra ter, tem que ser o melhor, porque vai sempre ter que ser o melhor pra você. É igual aquele famoso ditado, né, pra mãe, não existe filho feio, ou filho drogado, ou puta, ou viado, porque é filho. Pra ela, aquilo ali, vai ser sempre o filho dela. Pode ser a pior merda que for, mas é sempre filho. Ela vai defender aquilo ali, como, com unhas e dentes. É a mesma coisa aqui, cara, se você não se valorizar com aquilo que você tem, que você conquistou, quem é que vai fazer por você? Porque gente, pra falar merda, igual no vídeo lá, daquele caminhão ali, que eu coloquei uma semana atrás, tá lá negro descendo no cacete, ó, porque o cara anda de ver hoje, aquela porra toda ali, se eu não fizer por mim, eu vou ficar esperando da onde? Do YouTube? Ou o primeiro que passa aqui na frente, pô, clandestino, tu é foda, hein, cara? Mas tá roubando esse filha da puta aí, ó, tá dando o cu, tá dando o cu, certeza, tá dando o cu. Se você não fizer por você, quem vai fazer? Moral da história, o cara voltou com o caminhão, né, fechando parêntese, o cara voltou com o caminhão, estacionou no mesmo lugarzinho de antes lá, e falou que não quer mais não, véi, assim que não, e ele tinha dado só uma parte do dinheiro, isso aqui eu descobri pelo filho do Dave, ele tava, o, o, o Reese, né, que ele tava aqui, agora em aqui, né, foi assim, o caminhão voltou pra lá, foi assim, o cara, o caminhão deu problema, né, véi, é, que problema que deu, moço, que isso, porra, caralho, véi, o caminhão top daquele ali, bicho, maquinona, você acha que vai ter problema, uma porra dessa, deu problema no do cara, aí levaram na oficina, mexeram, resetaram, fizeram o que tiveram que fazer, o cara voltou na estrada mais dois dias, pau de novo, aí ele falou, não, véi, no meu top você não põe não, isso pro Dave, né, toma o caminhão de volta, dá meu, dá meu dinheiro de volta, e quem não quer ele mais não, o Volvo que a gente vendeu, o FCM, aquele, né, que era nosso, eu passei pra ele já tem quase um mês já, que ele tá ali até hoje, aí eu perguntei ao Dave, quando é que você vai mandar esse caminhão pra África, quando é que o cara vai pegar esse caminhão e mandar pra África, aí eu não sei, véi, o caminhão já foi, aí ele, sábado, ontem, quando eu tava mexendo nisso aqui, ele veio aqui conversar comigo, aí ele falou, é, não, eu sabia que o caminhão tinha umas falhazinhas lá, mas tem falha de AdBlue, e eu, cara, não tinha falha de AdBlue não, aí ele, não, não tem, tá, noxensor, né, eu falei assim, noxensor vai ser normal, tem quanto é que o caminhão tá parado lá? Ah, um mês, você nunca ligou ele? Eu falei, não, foi assim então, bicho, tá aí, se você deixar essas boças aqui paradas aqui, 20 dias, ele vai dar falha noxensor, porque ele vai, na ponta do sensor lá do, do, do negocinho, onde ele vai entrar lá, a ponta, ela vai cristalizar, aí vai acusar no sensor do caminhão, que ele vai entrar em modalidade limitada, porque o sensor do nox, sensor nox, né, a gente chama de noxensor, vai dar falha, aí tem que trocar, aí é 200 e, eu troquei 3 vezes daquele ali, 270, 70 ou 180, uma coisa assim, tem que trocar, é eu que tô inventando? Não, se fulano ou beltrano, se no Brasil ou na África ou na caixa prego, os caminhão é top, os caminhão é isso, os caminhão é aquilo, eu não sei, não, a experiência é minha, aqui, esse aqui tá me dando problema, peguei agora, aquele lá que é 750, pra caralho, que agora acho que vai ter que voltar o preço pra 16 mil, porque 26 mil ele tá batendo palma aí, e não sei o que, não sei o que, parece que não deu certo, esse outro aqui também aqui tá pra vender, esse aqui do lado aqui, cadê o dedo, cadê o dedo, esse aqui, esse aqui tá pra vender, o outro do lado dele também tá pra vender, aqui ninguém compra, aqui ninguém compra, é daqui pro continente africano, aqui ninguém quer, tá pra vender, esse aqui era do irmão do David, esse aqui tá bom, esse aqui tá bom, porque os caminhões do irmão dele, o que faleceu, o cara tinha oficina top, era tudo revisionado, tudo certinho, mas mesmo assim ainda dá uns BOzinhos, o 750 era do irmão dele também, mesmo assim, tá parado lá, tá dando uns probleminhas, aqui ninguém compra, aquele caminhão aqui é uma bomba, é uma bomba, é uma bomba, diesel violento, e aqui na Inglaterra, não tem mercado, um caminhão desse, tem que ser trucado, aqui ninguém te dá trabalho, com um caminhão daquele, se o cara pegar, fazer internacional, ainda vai ainda, mas aqui dentro, não tem mercado, porque ninguém te dá trabalho, pra que tipo de caminhão, aí, meu monólogo, agora eu vou passar pra esse daqui, depois pro outro Scania, eu já baixei os dados desse aqui e tudo, tem o outro Volvo que saiu, tá fazendo, tá trabalhando hoje, e tem outro que tá lá, outro Scania branco, tá lá em Dartford, lá tem que, tem que lá baixar os dados do caminhão dele também, fechando e concluindo, o que é seu, o que você sou pra ter, cara, levanta o queixo, bate no seu peito, e fala, esse é o melhor, isso aqui, é o melhor, é o melhor, porque eu sou aí pra comprar, qualquer coisa, que você batalhou pra ter, bate no peito, na cabeça, na cara de todo mundo, pra mim, isso aqui é o melhor, pode ser a pior merda que for, aos olhos dos outros, vai ser sempre merda, mas no seu, você batalhou pra ter, vai ser sempre o melhor, tem que ser, sempre o melhor, porque senão, neguinho vai puxar seu tapete, e vai te botar lá pra baixo, exemplo, tá aí, se não tiver acreditando, tá lá nos comentários, tá lá no vídeo lá do Volvo, tá lá neguinho descendo cacete lá, e mandar, eu falei, eu não gosto desse cara, eu não gosto desse cara, deixei lá no Facebook dele, mandar mensagem pra ele, pra me xingar um pouquinho, deixa eu dar dislike, dou dislike, mas não tá bom o dislike, deixa eu comentar a merda aqui, não, mas ainda não tá bom, cara, deixei lá no Facebook do cara, xingar o cara, xinguei ele, vai mudar minha vida? Não, vai mudar a sua? Talvez, não sei, eu tô aqui comendo, dormindo, cagando, tô vivendo do mesmo jeito, fazendo meu trampo, fazendo minha vida, batalhando igual tá todo mundo, igual o Dave tá batalhando, igual os outros aqui, tá tudo batalhando, tentando sobreviver nessa merda de vírus, tamo aqui, e o neguinho tá doido comigo lá, o neguinho tá, deixa eu xingar ele, deixa eu xingar ele, deixa eu xingar ele, se te faz feliz, sinta-se à vontade, e eu ó, beijo na bunda galera, até a próxima, um ótimo domingão pra todo mundo, fumou.